Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. São seis horas da tarde, então a gente já está começando o nosso programa. Um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda até sexta-feira. A gente trata aqui dos mais diversos temas que existem sobre os nossos direitos. Tá bem? Vocês mandam as perguntas para nós e a gente responde. Sempre tem um advogado, um juiz, um promotor, um desembargador, alguém para responder as perguntas, um professor universitário. Sempre tem alguém para responder as perguntas de vocês aqui no programa. E eu, inclusive, já vou dar para vocês aí, vou colocar aí na tela, os endereços que vocês podem mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí. Vocês mandem as perguntas para cá, elas chegam e são respondidas sempre na ordem de chegada. E eu quero avisar a vocês que todas as perguntas serão respondidas. Umas demoram um pouco mais, outras demoram um pouco menos. Mas todas elas serão respondidas. Lembrando a vocês que, se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você basta você clicar ali no YouTube, no TV ao vivo, e daí você assiste. Se tiver um telefone que possa assistir, assiste. Pode assistir no tablet, no notebook, pode assistir no computador. Onde você estiver, onde você quiser, você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Tá bom, então? Todos os dias às seis horas da tarde, até às seis e meia. Também é conhecido como 18 horas e 18 e 30. Também vocês assistem o programa aqui na TV. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande, mas um prazer enorme mesmo, de receber aqui o juízo do trabalho, o doutor Guilherme Zambrano. Boa noite, doutor Guilherme. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição dos telespectadores. E que bom que eu vejo o senhor. Nós estamos conversando sobre o tempo que a gente fica sem se ver, né, doutora? Faz mais ou menos quase dois anos que a gente não se vê pessoalmente. E isso aí é ruim, né? É, mas pelo menos a gente tem os recursos de internet aí pra diminuir essa distância, né? Mitigar essa distância que é a nossa. Pelo menos temos isso. É verdade. Tem essa distância que é suprida pela internet. Bom, eu vou começar com as perguntas, porque elas são em grande número, doutor Guilherme Zambrano, e nós vamos fazê-las pra que os ouvintes não reclamem de nós, depois dos telespectadores. A primeira pergunta é a das cidades de Eldorado do Sul, e quem nos manda é a dona Geni. E ela diz o seguinte, eu sou aposentada e não consegui sacar o PIS. Falaram que não tem mais o PIS. Mas cadê meu dinheiro? Para onde foi? Pergunta a dona Geni. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço pra dona Geni, Eldorado do Sul, como eu tava dizendo pro Machado antes, né? Eles fazem uma cerveja muito boa ali em Eldorado do Sul, a Galesa. E eu vou morar em Eldorado do Sul, então ela vai ser minha conterrânea, praticamente. Quero mandar um abraço especial pra ela, tá? Pra toda pergunta especificamente, eu queria colocar pra ela que são duas situações diferentes. Tem o abono anual do PIS, que é um recurso de falário mínimo, que não vai ser pago no segundo semestre desse ano, se for pro primeiro semestre do ano que vem, vai ser pago em 2022, né? Então, não é que não tem, ele foi postergado, pagamento do ano que vem, do abono anual. E tem as cotas do PIS, que como ela é aposentada, talvez ele esteja falando das cotas do PIS, né? Que ela, na verdade, foram extintos desse programa de formação, de integração social, informação social do público, né? Isso foi transferido pra contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E aí, ela pode sacar esse dinheiro comparecendo na Caixa Econômica Federal, numa agência da Caixa Econômica Federal, com documento de identidade que tem a foto. Então, ela tem esses dois caminhos. Se ela tá falando do abono anual esperar até o primeiro semestre do ano que vem, se ela tá falando das cotas do PIS, que é pra quem trabalhou até 1988, que tem esse direito, aí ela precisa se dirigir a uma agência da Caixa, né? Até ela pode ir pra uma agência lotérica, se for até 3 mil reais o crédito dela, mas se for maior do que isso, só em agência da Caixa. Então, ela vai se vir numa agência da Caixa, e lá ela tem até 2025 pra sacar o dinheiro dela. O doutor Guilherme Zambrando, um juiz do trabalho, que foi quem me apresentou a cerveja Abadeza, né? Abadeza é muito boa. Era uma cerveja maravilhosa, e que diz o doutor Guilherme que ela estará sendo fabricada em Eldorado do Sul. Não, não, desculpa, Machado. Desculpa, Machado. A Abadeza não é de Eldorado. É a Galeza que é de Eldorado. Aquele lugar onde nós tomamos, a Abadeza, eles fecharam, mas abriram uma cerveja Guilherme. Então, a confusão foi eu quem fez. O doutor Guilherme me apresentou pra Abadeza, num barzinho que tinha aqui em Minas deus, e depois o bar fechou, e eles abriram uma fábrica pra cerveja Galeza, lá em Eldorado do Sul. Agora você tem, né, doutor Guilherme? Exatamente, exatamente. Eu vou te levar uma hoje, se nós nos encontrarmos. Então, eu não sei mais se o doutor Guilherme vai se mudar pra Eldorado por motivos pessoais, ou vai se mudar pra lá por motivos da fábrica da Galeza, que tá lá em Eldorado. Não, mas é apenas uma brincadeira. Doutor Guilherme Zambrano, vamos lá para a segunda pergunta. É o João Paulo, aqui de Porto Alegre. Trabalho numa empresa faz 20 anos. Agora, suspenderam meu contrato por causa da pandemia. Queria saber como faço para ver se está sendo depositado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o INSS. Como é que ele faz, doutor Guilherme? Aí depende da familiaridade que ele tem com a internet, ele pode fazer tudo isso de casa, né? Se ele tiver o aplicativo da Caixa, ele consegue acessar a conta dele do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E da mesma forma, o INSS, ele consegue, é aquele documento chamado CNPS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, se eu não me engano, que tem todos os recolhimentos feitos de previdência do NIT dele, né? Então, com base nesse número de identificação do trabalhador, ele consegue verificar se está sendo feito o recolhimento do INSS. E com o aplicativo do FGTS, da Caixa, ele consegue verificar a conta dele no FGTS. Se ele não tiver essa familiaridade com a internet, essa facilidade para mexer com aplicativos, né? Aí ele vai ter que se dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal e a uma agência do INSS para fazer essa verificação. Eu moro em Porto Alegre ainda, e onde eu moro tem uma agência do INSS perto do lado do postão do IAPI ali. Então, a mais próxima que eu conheço é essa, tem no centro também e deve ter várias outras naquela cidade. Aí ele tem que identificar qual agência do INSS é mais próxima e agências da Caixa Econômica Federal. É bem mais fácil de encontrar, né? A mais perto da minha casa, que tem uma na Perimetral, perto do Pastor Gomes, o centro comercial que tem ali, e na Borgine também tem uma perto da esquina do Quarticópolis. Ele tem que escolher qual agência da Caixa é mais próxima da casa dele. Nova pergunta é do senhor Anderson. Ele mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. E ele começa a pergunta dizendo assim, nota mil pelo programa. Poxa, mas o senhor Anderson é uma pessoa gentil mesmo, ainda está dando nota mil pelo programa. Então, muito obrigado, senhor Anderson. Nós trabalhamos exatamente para isso, para que o telespectador seja bem servido, tenha as respostas. Por isso, nós estamos trazendo, por exemplo, hoje o doutor Guilherme Zambrano, que é juiz do trabalho. Ele diz o seguinte, meu enteado entrou no serviço e começou a descarregar caminhões e adquiriu hérnia de disco devido ao esforço. Hoje ele não está mais nesse serviço. A pergunta é, ele pode entrar com uma ação contra essa empresa, pois quando ele entrou não tinha isso e agora ele tem esse problema? Pode, doutor Guilherme, ou não? Sim, ele pode entrar com uma ação contra a empresa. O judiciário está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, agora com o PJE. A questão é se ele tem direito a uma indenização. Na verdade, o que ele está com essa lei? E aí, isso depende do estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre essa hérnia de disco que ele adquiriu e o trabalho. Isso vai ser verificado por um perito no processo judicial, mas é conveniente que ele busque a orientação de um médico particular ou de um hospital público primeiro para verificar se existe essa relação de causa e efeito. E que ele também busque a orientação de um advogado para verificar se não passou o prazo de prescrição para ajuizamento da ação. Porque ele tem até dois anos após a extinção do contrato de trabalho para ajuizar a ação e o prazo prescricional é de cinco anos contados do momento em que se consolidou a lesão e que foi caracterizada essa hérnia de disco. Então, se ele ainda estiver dentro do prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, ele pode sim ingressar com a ação e aí vai ser investigado no processo essa relação de causa e efeito entre a hérnia de disco e o trabalho. Doutor Guilherme Zambrando, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje você está assistindo a gente falar sobre direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Guilherme Zambrando, que é juiz do trabalho. E quero dizer a vocês que esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda e sexta-feira. Então, ele é feito de perguntas e respostas. Vocês podem mandar as perguntas para a gente através desse endereço que a gente vai colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Vocês mandem as perguntas, elas chegam aqui, serão todas, absolutamente todas, respondidas. Está bem? Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta clicar no TVE ao vivo, e daí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar que estiver. Doutor Guilherme, a próxima pergunta vem da cidade de Gravataí e quem nos manda é o Elisandro. Fiquei sete meses com redução de salário e carga horária e, em janeiro, fui demitido depois de acabar o tempo de redução salarial. Dois meses depois, descobri que não podia ter sido demitido, pois estava no programa do BEM, do governo federal, e a empresa não falou nada que tinha que ficar trabalhando depois do término do programa e me demitiu. aí eu gostaria de saber o que fazer e quanto tempo demora para ter meus direitos respeitados. E daí, doutor Guilherme? Bom, o que fazer? A primeira recomendação seria procurar um advogado para defender ele, porque, aparentemente, tudo indica que foi desrespeitado o período de garantia de emprego, de manutenção de emprego que ele tem por conta de ter sido integrado nesse benefício emergencial do governo federal, o programa de manutenção de emprego e da renda. E aí, efetivamente, ele não podia ser despedido, e ele tem direito a uma indenização por conta dessa despedida nesse prazo de... nesse período de garantia de manutenção do emprego. O tempo que demora para ter os seus direitos respeitados varia conforme o caso. tem inúmeras variáveis aí, se ele tivesse feito o pedido ainda durante o prazo de garantia de emprego, ele muito provavelmente conseguiria uma liminar para a reintegração do emprego. E aí, seria bastante rápido, pelo menos, para ele ser reintegrado e receber os salários. Mas, pelas contas que eu estou fazendo de cabeça aqui, ele deve ter sido despedido em janeiro desse ano, e aí, já estaria se esgotando, já teria sido esgotado o prazo de garantia de emprego dele, e aí, ele não poderia mais conseguir uma liminar para a reintegração do emprego, só teria direito a indenização. E aí, isso depende do tempo de tramitação do processo e tal. Se ele ingressar com um processo pelo procedimento sumaríssimo, a tendência é que seja bem mais rápido e até que saia um acordo nesse processo. A pergunta agora é da cidade de Gravataí, e quem nos pergunta é o Joel Ubiratã. Estou com uma empresa na justiça desde 2016. A empresa entrou em recuperação judicial e mandou alguns funcionários para a rua, sem indenizar ninguém. Só que a empresa nunca parou de trabalhar. já faz cinco anos e não paga ninguém. Será que nada pode ser feito se eles continuam trabalhando? Não tem como o juiz fazer eles nos pagarem? Trabalhei sete anos lá, tenho 59 anos de idade, e dá aqui o nome da empresa que eu não vou dar por uma questão nossa aqui do programa. E daí, doutor Guilherme? Bom, a recuperação judicial ela tem como objetivo justamente a preservação da empresa. Então, a princípio, não tem problema nenhum em a empresa continuar trabalhando, continuar funcionando, e a recuperação judicial prosseguir. O que não está claro é se ele entrou com uma reclamatória trabalhista. ele diz que estou como empresa na justiça desde 2016, mas não está claro se o problema dele é a recuperação judicial ou uma reclamatória trabalhista. Supondo que seja uma reclamatória trabalhista, que ele esteja esperando o recebimento das recitórias, talvez o problema seja justamente o procedimento ordinário, que é bastante demorado e requer a liquidação do crédito antes da habilitação do crédito na recuperação judicial. Isso tem demorado bastante e com a pandemia acabou se agravando esse cenário. Então, assim, ele precisa primeiro liquidar o crédito, determinar quanto é devido antes que a empresa possa ser forçada a pagar. Como são recisórias, o pagamento é preferencial, ele deve receber o mais rápido possível, mas antes o crédito precisa ser apurado. Por isso, esse é um dos grandes inconvenientes de vantagem do procedimento ordinário, por exemplo, que é um grande defensor do sumarismo porque ele acaba demorando mais. O prazo não é nada fora do normal. Uma reclamatória de 2016, em 2021, ainda não ter sido apurado, principalmente por conta da pandemia. Assim, não tem muito o que fazer se não esperar e tentar abreviar esse crédito, talvez enxugando a discussão na fase de liquidação de sentença, concordando com o valor apurado pela empresa, por exemplo, ou tentando fazer um acordo com a empresa para determinar o valor devido. tem uma pergunta aqui que é de uma pessoa anônima que mora na cidade também de Gravataí. Sou aposentada e fui demitida na pandemia. Tenho direito ao seguro-desemprego? Me falaram que posso receber R$ 1.500,00 por três meses. E essa pessoa aqui quer saber, essa pessoa lá de Gravataí, se isso é verdade, doutor Guilherme. A princípio, não. A princípio, o recebimento de benefício da Previdência Social exclui o direito ao seguro-desemprego. Eles não são cumulativos desses direitos. Ela já recebe aposentadoria, ela não pode receber esse emprego. Ela, ah, bom, então ela não pode receber esse dinheiro. Tá bom, então. A dona Ângela mora em Sapucaia do Sul. Pergunta-se se o trabalhador temporário, mesmo cumprindo 40 horas semanais, pode ganhar menos que um salário mínimo. Pode ganhar, alguém pode ganhar menos que um salário mínimo trabalhando 48 horas, 40 horas semanais, doutor Guilherme? É, isso é aquilo que no direito a gente chama de uma questão de auto-indagação. Por quê? Porque o mínimo era para ser o mínimo. Eu até tenho no meu blog dois textos escritos sobre isso. E justamente uma das perguntas é essa, é possível pagar menos que o mínimo? E a resposta é inconclusiva por enquanto. A jurisprudência da Justiça do Trabalho admite o Tribunal Superior do Trabalho admite o pagamento desde que respeitado o salário mínimo ou hora, admite o pagamento de um valor inferior ao salário mínimo. Tem decisões monocráticas do Supremo dizendo que não é possível esse pagamento inferior ao salário mínimo por mês. E aí a matéria está submetida, tem repercussão geral, vai ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal provavelmente no segundo semestre desse ano, inserido dentro do contexto do trabalho intermitente, que é uma situação mais extrema ainda do que quem cumpre 40 horas semanais, porque tem pessoas que às vezes trabalham 10 horas no mês e aí é possível uma pessoa que trabalha 10 horas no mês receber menos que o mínimo no contrato intermitente, essa é uma grande discussão que existe no direito brasileiro e que nós estamos esperando uma definição do Supremo Tribunal Federal. A minha inclinação seria dizer que não, mas a palavra final é do Supremo e a gente espera para o segundo semestre desse ano uma resposta definitiva suprida. A pergunta é do senhor Valmir que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é autônomo e trabalha por empreitada para diversas empresas. Concluí um trabalho para uma delas e fui informado que não me pagarão. e ele quer saber, doutor Guilherme, se essa empresa pode fazer isso. Ele é autônomo e disseram para ele que não vão pagá-lo. Só. É. É mais ou menos como ele dizer para o restaurante onde ele vai almoçar que não vai pagar o almoço. Ele não pode fazer isso com o restaurante da mesma forma que a empresa que disse isso para ele também não pode fazer isso com ele. A questão é o que ele pode fazer a partir dessa informação que a empresa deu para ele, desse comportamento que a empresa adotou. O melhor caminho é buscar um advogado, reunir as provas que ele tiver da prestação de serviço das empreitadas que fez, preferencialmente contrato escrito, mas depósitos podem servir para fazer essa prova. Daí, junto com o advogado, ele vai verificar quais provas ele consegue produzir, complementar com testemunhas as provas documentais que ele tiver, mensagens de WhatsApp podem ajudar, ligações telefônicas, qualquer meio de prova é possível, mas ele precisa demonstrar que prestou o serviço e aí o pagamento devido, evidentemente, a empresa não pode se curtar a fazer e aí ele vai ter que atravessar com uma ação muito provavelmente um acordo com a empresa. É mais ou menos como o Marcelo preparar toda a confraria da amizade e a gente chegar no fim do... na hora de... É, exatamente. ...pagar. É, é isso aí. Obrigado, obrigado. Tchau. Guilherme, tá bom. Doutor Guilherme Zambrando, tive um prazer muito grande em tê-lo aqui comigo mais uma vez, respondendo às nossas perguntas sobre direito do trabalho. Ele só sabe que lá em Eldorado ou aqui ou onde o senhor estiver, o senhor tem sempre as portas abertas desse programa para que o senhor chegue a hora que quiser. Tá bom? Bem, muito obrigado. Abraço. Quero te ver hoje de noite, Machado. Tá bom. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta às 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí